Oi gente, tô lavando umas roupinhas aqui, tô usando luva, por causa do produto, por causa da mão Tô aqui procurando a escova, gente, o sabão que eu não sei onde eu botei É ruim, viu, lavar roupa com luva, mas só que eu não posso lavar, molhar na mão não, porque eu tenho alergia a sabão E também minha roupa é tudo ruim, pra não ter roupa encardida, não é mais suor Aí eu não sei, já procurei como que é aqui o sabão, não tem tanto que eu acho Onde eu botei essa escova e o sabão, brincadeira Aí a água tá caindo Vou aproveitar, lavar logo Aproveitar o sol Eu não junto não, gente, não é só que esses tempos chovendo Aí eu... Aqui é tudo limpa É mais suor mesmo Agora onde é que tá esse negócio, meu pai Eu não sei, vou ver se eu acho Ai gente, tô cansada Cheguei da fisioterapia agora Vou fazer fisioterapia com o braço Aí vou agora lavar uns pratinhos aqui Espera aí que eu vou mostrar pra vocês como foi a fisioterapia Aqui, gente Aqui a fisioterapia Aqui, ó, tá vendo? Foi a fisioterapia que eu fui na estante, gente Ai Jesus, fiz uma fisioterapia danada Ai meu pai, só Jesus na causa Aí, gente, a fisioterapia Roupa pra lavar Lavei, gente, um monte de roupa Tá tudo aqui lavadinho Isso aqui é os panos, gente Que eu boto no chão Pois é, gente Vocês viram? A fisioterapia É assim mesmo, gente O braço já tá aqui um pouquinho doendo Porque eu estou assim Porque o marido ia me ajudar Mas ele tá ali trabalhando pra lavar Pra lavar não, pra... Como é que se diz? Foi? Não deu pra lavar Mas é assim mesmo, gente Eu ia até pra igreja Mas não deu pra ir não Porque hoje caiu água Porque é a gente mesmo que precisa E aí Como um monte de gente Eu tava vendo um programa Aí a mãe falando Que a filha tava passando Por situação difícil Que tem que ir pra terapia Ah, minha filha tá passando um problema Até com problema psicológico Tem que ir pra terapia Aí o que sai pra cá Precisa terapia mesmo Terapia cheia de prato pra lavar É isso, ó Terapia E a pia cheia de prato Nela parear Não sei se a depressão vai embora Negócio de... Falta de... De respeito com pai e mãe De educação Quer fazer o que quer Depois de estar com problema É pro psicólogo que tem que fazer terapia Bota uma terapia dessa aqui, ó E aí o lustante fica bom Se ninguém quer Que eu já lavei Que eu não tava de roupa hoje A máquina de costura tá ali Me esperando pra costurar É a terapia que eu tenho E nunca me matou trabalho Nunca morri Esses negócios aqui, gente De coisa de liquidificador Eu boto o que é boa em tudo Boto o que é boa Sabor em pó Eu odeio vazio encardido Tem uma colega que eu fui beber água Na casa dela Quando veio me dar água Eu desisti de beber Deus me perdoe A garrafa d'água cheia de louco Acho que a pessoa ser simples É uma coisa Mas seu corpo É outra totalmente diferente Será que a pessoa não tá vendo Que a vazia tá encardida Tá encardida Oxe Boto aqui, ó Ó Na tampa do liquidificador Boto que boa Alvejar Deixar as coisas limpinhas Alvinha liquidificador Porque tem vazia, gente Que é ruim Aqui mesmo é água de beber Aí eu lavo tudo, ó Passo aqui boa Boto na que boa Eu tenho uma colega Que ela é deficiente visual Você entra na casa dela Você come e bebe Que você precisa ver como é Aquelas coisas Todo sábado Ela bota tudo na que boa Porque ela não enxerga Ela bota as vazias de água Tudo na que boa Tira a domingo Porque eu cojo Essas vazias assim, ó Gente Se a gente não prestar atenção As beiras Copo Esses copos aqui, ó Esses copos, gente Aqui Tá vendo? Tem lugares Que esses copos Essa beirada aqui, ó Você vê que tá preto De lodo Desculpa aí, viu, gente Se tem alguém que tá assim Se tem é bom que vai olhar logo Pra limpar Porque às vezes a pessoa Tá com problema no estômago Tá com alguma coisa Pensa que foi a comida Que comeu E não foi Foi a falta de engenho Das coisas sujas Ah, porque eu não tenho tempo Tem que ter A Bíblia diz que Tem que parar todas as coisas Tem que ter Eu tô aqui Ainda vou costurar Daqui a pouco Hoje eu vou costurar O liquidificador Tá aqui, ó Aqui tem a escovinha Que eu limpo ele todinho Com que boa Boto que boa Né? Água sanitária Limpo todinho, gente Eu gosto das coisas Tudo limpinho Isso aqui do liquidificador Meu irmão Eu boto uma bucha aqui dentro Um pedacinho de bucha Boto no cabo de uma faca E limpo tudo Eu vejo tudo Eu gosto Eu sou pobre Mas sou limpinha Você lembra que tinha Um programa assim? Sou pobre Mas sou limpinha Nem me lembro Qual era Aqui eu tenho duas escovas Uma é a papia Uma ele disse Que eu sou braba Pra fazer as coisas Que eu sou braba Não é não, gente Vocês pensam Que é o jeito mesmo Da pessoa ligeir Que ser ligeira Aí parece que a gente é brabo Mas não é brabo não Eu sou braba não Então sou ligeira Aí eu jogo as coisas Pra lá, pra cá Aí eu vou terminar Aqui esses pratos Aqui esses negócios Mesmo dentro Se a gente não cuidar Tá vendo? Fica tudo encardinho Agora os pratos Aria Aí não pode fazer esforço Assim não dói Dói quando eu suspendo Aí assim não dói Não, gente Dói assim Que eu tô abrindo Deixa eu abrir mais Aqui que tá fraco Tem que botar pra cá A torneira Porque a torneira Tá lá E a pia Tá aqui Minha esposinha Tá vendo? Negócio assim Tudo ariadinho Tudo ariadinho Tá aqui a hora De fazer meu café O meu machucador Deixo no sol Deixa eu enxugar no sol O que é que esses galos Tem hoje? Essas galinhas Tem hoje Olha essa agonia Aí gente Como eu tava falando Que eu tô falando Que eu tô me esquecendo Tô entendendo aqui Que eu tô esquecendo Que eu tô conversando Com vocês Aí gente Hoje graças a Deus O sol Tá melhor Tá melhor não Tá bom Fez um sol Tá um sol aqui Abençoado Daqui a pouco a roupa Tá tudo enxuta Aqui enxuga Mais rápido do que Em salvador Ai gente É porque o chão Não tem asfalto Entendeu? Aqui E eu tenho asfalto Aí o que que acontece O sol bate no chão Na quintura E seca As coisas Mais rápido Aqui é meu bolinho De fazer café Gente Pra vocês Não ficarem aí Olhando Se eu lavar Esses pratos Eu vou Depois a gente Conversa Eu vou adiantar Aqui Pra vocês também Não ficarem aí Só olhando Eu lavar pratos Tá vendo Botei que boa Limpa tudinho Lavo tudo Com a escura Essas partes Aqui Já no fim Ainda tá Coisa aqui Vou deixar de molho Aí depois A gente Conversa Ai gente Cansei E ainda nem Terminou Já tô terminando Parei aqui Pra Chupar um pedaço De melancia Descansar um pouquinho O braço Tá doendo Meu marido Fala Eu ia ficar Com vergonha Sabe Que não pode Tá fazendo As coisas Gente Eu sou muito Tembora Mas eu Me cuido Gente Mas você Já pensou Tá vendo As coisas Dentro de carro Pra fazer E ficar Esperando Pelos outros Mas eu Vou tomar De pirona Antes eu tava Muito Antes eu tava Burou com chupo Porque eu fiquei Tonto Acho que foi Um remédio Forte Aí Aí eu não tomei Mais de 12 em 12 horas Os galos Tão ali danado Não tomei De 12 em 12 horas Eu tomei É 12 em 12 horas Eu tomei De 15 em 15 Aí eu tomei 10 do dia Hoje Aí eu vou tomar 10 da noite É 10 da noite Vou tomar Como ele mandou Mas onde que Eu demorei De tomar Ficar fazendo Coisa Pensando Que é pra gente Se abater Tá repreendido Que me chamou Me garante Aí eu passei Muito problema Na minha vida Aí eu fico assim Às vezes Com esse Distúrbio Da ansiedade Aquela sensação No corpo Você pensa Que tá com problema De coração Pensa que tá com problema De tanta coisa E não é nada Que eu já fiz Todos os exames Graças a Deus Tenho Uma saúde De ferro Só esse negócio Desse braço Agora que Me pegou Aí agora Vou limpar o fogão Guardar as comidas O restinho das comidas Baianas Gente Que eu vou comer Que eu fiz aí No vídeo Então vocês olham Aí vou fazer Guardar o resto Das comidas Nas vasilhas Fazer o café Acho que hoje Eu não costumo mais não Vou descansar Meu pai dizia Que eu parecia Uma máquina Você parece uma máquina E eu quero ficar Véia assim A bengala Se eu tiver De usar Vai ser Para eu Suspender a vara Da corda Para estender a roupa Ai gente É tão bom Conversar com vocês Sabia Tão bom Eu me sinto gratificante Quando você estiver triste Dá uma olhada Nos vídeos Vocês dão risada Comigo Eu gosto da melancia Gente Eu como até Aquela parte branca Vocês sabiam Que tem doce Com isso aqui Com a casca Da melancia Tem Gente Por hoje é só Vou ficar aqui Quero deixar um abraço A paz do Senhor Para vocês Um beijo Tudo de bom Gente Para vocês Que vocês tenham Uma noite maravilhosa O dia está tão lindo Está encaminhando Para umas cinco e pouca Cinco horas já Mas o dia está tão lindo Gente E aí eu só tenho Que agradecer a Deus Por tudo Pela roupa Que eu lavei Pela fisioterapia Que eu fiz hoje E pela terapia Que eu acabei de fazer A pia cheia de prato Então quando você estiver triste Gente Vai para o psiquiatra Psicólogo Vai fazer uma terapia Terapia cheia de prato Para lavar Que no instante Seu Borocucho passa Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Para receber todas as notificações E compartilhe E aí E aí Obrigado.